Saindo do bondinho, aqui é a saída do bichinho, ó, estamos, olha, olha aqui que coisa linda, meu povo, que coisa linda, que lasqueira, ó, estamos subindo o morro, aí ó, vamos parti-lo, vamos parti-lo, a coisa é maravilhosa, a coisa é linda, estou filmando coisa mais linda, eee, que maravilha, gente, olha só que show, epa, tô com o dedo na mão, tô com o dedo na mão, a coisa que é linda, linda, linda de morrer, ae, olha aqui, gente, olha que maravilha, que coisa linda, vou pegar uma pra Baixa de Alba, porque, vamos ver o que eu pego aqui pra trás, aqui pro pessoal ver, aqui, aqui, tá vendo aqui, gente, ó, nós estamos super alto, ó, estamos passando por cima dos prédios, dos prédios, estamos aqui, muito bacana, show de bola, entendeu, olha aqui pra baixo, gente, olha lá embaixo, gente, olha só, que coisa, gente, agora aqui, vou passar pra vocês verem a Basílica, ó, Basílica de Aparecida, estamos aqui, bem alto, super alto, super alto, entendeu, aqui dá um medo de rebentar, dá medo de rebentar, dá, dá sim, por quê? Porque a gente se caga na roupa, mas é muito massa, gente, muito massa, a minha rainha tá aqui filmando, aqui do outro lado, aqui, tranquilinha, tudo bem? Beleza, tô meio cagando na roupa, mas dá tudo bem? Nada que se assuste, porque aqui o menino é muito, ó, muito massa mesmo, entendeu? Tem pessoas que descem com o olho fechado, por que que vem, então, hein? Pra que que vem, você tá com o olho fechado? Meu Deus, que maravilha! Ali, gente, lá daquele lado, lá, é a Via Dutra, vamos passar por cima da Via Dutra, tá? Vamos passar por cima da Dutra, e vamos lá, está a montanha, estamos bem? Do alto, eu tenho que voltar pra trás aqui, pra filmar, aqui, pra trás, aqui, aqui, uau, tá difícil de filmar aqui, aqui, mais um bondinho passando aqui, vamos ver se vai dar pra ver ele passando, difícil, ae, voltei aqui, normal, eu tenho que virar pra trás, esses gritos com todo mundo aqui, não é de medo, não, é que eu tava, a posta minha tá doendo, porque eu tô viajando faz vários dias... Ai, eu vou passar em cima do cemitério, calma aqui, ó, em cima... Ah, o cemitério ali, ó... Estou registrando tudo. Mais um bondinho aqui passando por nós. Aqui, ó. Tá vazio porque o povo tá com medo. Aqui nós estamos em altas. Que coisa linda, maravilhosa, gente. Eita, 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 eita. Aqui é muito massa. Você tá fotografando? Minha princesa tá filmando. Fotografa aí que a filma aqui tá linda. Eu gravo pra cá. Eu tô filmando a raiva. Você podia tá filmando a volta depois, né? Não. Tanto faz. Tanto faz, não. Eita, coisa gostosa, ó. Olha, que lindo. Muito bom. A via Dutra ali. E o bicho dá uma zigue-zague aqui. É nessa hora que o peão pela. Nessa hora o peão pela, pela, pela. Ah, não dá pra me filmar a Dutra ali. A via Dutra. Olha lá, a via Dutra, gente. Olha lá, a via Dutra. A esto estamos aqui. Olha que altura que nós estamos. Um ponto mais alto. Aí, ó. Agora passando por cima do cemitério. Aê, a diamante. Existindo aí na fotografia que a filmagem aqui é com um cinegrafista profissional. Profissional. Muito bom, gente. Que legal. Vamos entrar agora por cima de uma mata. Essa mata é espetacular. Espetacular de lindo. Agora daqui eu vou pegar a Dutra, a via Dutra ali, ó. Estamos pegando a Dutra. Eu vou ver se eu pego aqui agora toda a cidade aqui pra trás. Lá, a Basílica lá atrás. Aqui, ó. A altura que nós estamos. Super alto. Super alto. Alto, alto, alto. Você já pegou a Santa lá em cima do morro? Ainda não. Vou pegar. Aí, tô querendo pegar a Dutra aqui. Aqui a via Dutra. A via Dutra muito bonita, ó. Olha a altura que nós estamos. Gente, gente, gente. Aqui, aqui. Eu vou pegar a Santinha em cima do morro. Olha lá. Coisa linda, maravilhosa. A Santinha em cima do morro. Aqui que estamos muito maravilhosamente confortável, entendeu? Se porra. É. É. Dá um cheirinho ruim aqui. Porque parece que alguém tá se cagando aqui, viu? Eu não sei quem é esse pião. Entendeu? Se eu não me engano, é meu cinegrafista, não é? Meu cinegrafista tá cagando de medo. Isso é se ele já não estiver cagado, né? Olha só, gente. Meio da mata. Agora estamos em meio de uma matona, ó. Por cima de uma mata. Gente do céu. Olha a altura disso aqui. Olha a altura disso aqui. Eita, lasqueira. É que eu não posso virar muito pra trás. Porque eu tô com as minhas costinhas tudo travada. Mas olha assim. Olha lá. Olha. Nós estamos em cima da mata. Em cima, em cima de tudo. Entendeu? Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa aqui. Agora o importante vai ser eu fazer esse retorno aqui. Entendeu? Eu tenho que ficar muito sentado. Mostra o clube. Pode balançar demais. Se não, o bondinho tomba. O cortinho antigo é que a Nossa Senhora foi encontrada. Ah, é. Daqui também. Acho que daqui. Na hora de voltar aqui é um espetáculo. Porque a gente tá voltando. Olha lá. A Via Dutra lá. Olha lá pra lá. Agora aqui. Aqui. Olha aí. Eu não posso virar muito. Se eu virar demais dói minhas costinhas. Porque eu sou veinho, gente. Veio é uma tristeza. Isso daqui é bom fazer quando é jovem. 50 e quase. É jovem. Não tem esse tipo de problema. Agora véio vai torcer. Dói tudo. Além do medo. O cara já tá cagando de medo. Eita lasqueira. Meu Deus do céu. Olha que altura que nós estamos. Meu Jesus amado. Salve nós. Salve, salve Jorge. Salve, salve. Eita. Estamos subindo a matona. Olha lá. Olha a altura que nós estamos. Meu Deus do céu. O ponto mais alto da região. Olha. O ponto mais alto da região. Nós estamos nela. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Olha que deu uma tripidação. Deu uma balançada aqui. Quando passou nesses negócios aqui. Balançou que já apagou tudo aqui. Aí fedeu mais um pouquinho. Porque os negócios que já tá meio melado. Dá uma balançada. Mela mais. Aí. Mas não tem problema. Não tem problema não. Porque depois a gente chega no hotel. Toma um belo de um banho. Olha aqui onde nós estamos chegando. Olha que coisa linda onde nós estamos chegando. Olha ali. Meu Deus do céu. Olha que maravilha. Muita gente do céu. A coisa aqui é maravilhosa. Olha. Aqui está o Paulo D'Arrano. Vocês não se preocupem com a narração do Paulo. Porque o Paulo não é... Olha. Além dele não ser um narrador profissional. O bicho tá se borrando de medo. Então vai sair até tremido até a voz. Olha. Estamos entrando aqui no bondinho. É entrando. Aí. Olha. Agora aqui. Confortavelmente vai ficar mais gostoso. Opa. 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 Olha aí. Ah. Que felicidade. Chegamos aqui. Chegamos e chegamos. Agora aqui está confortável. Vamos descer com toda a felicidade do mundo. Porque a gente estamos bem. Chegamos bem. Entendeu? A viagem foi ótima. Uma ótima viagem. Entendeu? Foi muito maravilhosa a viagem. Agora chegamos. Aqui estamos no alto. No topo de tudo. Entendeu? Chegamos aqui. Agora a moça vai abrir a portinha aqui para tirar nós daqui. Bom dia. Bom dia. Podem descer, por favor? Tudo bem. Agora estamos descendo. Tranquilo. Só passar pela caverca frente e ver a gente. Obrigado. Aqui, Adielba. Agora vamos passar aqui. Aqui é o tanque de gente aqui. Pode passar a catraca, Adielba. Passa a catraca aqui, ó. Passa aí a catraca. Aê. Vamos lá. Aqui por baixo. E ele teria... Ah. Adielba, é para cá, ó. O embarque do elevador é para cá, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Ah. É. Ah, sim. É verdade. Aqui vamos para o elevador. Vamos lá naquela cruz, bem em cima. Não, ali tem a passagem ali, ó. A entrada e a saída. A entrada e a saída. Ah, que gostoso. Muito bom. Muito bom, né? Legal. E aí, gente. Filé. Que muito lindo. Aqui, gente. Estamos chegando aqui. Pera aí, Adielba. Aí, dá um break aqui. E aí, ae. E aí, dá um...